Diferente dos outros anos, onde a primeira parcela do IPTU vinha com vencimento em abril, este ano a Prefeitura de Poços decidiu adiar e o primeiro pagamento deverá ser feito no dia 15 de junho. A Prefeitura, sensível às dificuldades que a pandemia colocou em todos os segmentos, o município tentou, de algumas formas, amenizar essas circunstâncias. Dentre elas, nós temos algumas importantes aqui que vamos descrever para vocês aqui e para os telespectadores. Dentre elas, nós temos o IPTU, que esse ano nós temos a intenção de começar a cobrar a partir de junho, os carnês vão começar a ser enviados em maio, primeira parcela 15 de junho, dividido de junho a dezembro. As parcelas, o pagamento à vista, vai ter um desconto de 8% de pagamento à vista, e as parcelas posteriores não vão ter nenhum tipo de reajuste, ou seja, a desse ano vai ser a mesma do ano passado. A medida será feita para ajudar as pessoas que estão com dificuldades financeiras por conta da pandemia. Além disso, o IPTU pago à vista terá 8% de desconto. Outras ações também serão tomadas pela Prefeitura. Nós temos também um ponto importante, que é o nosso ISS autônomo, que também não vai ter reajuste nenhum, né? Haja vista, a Câmara aprovou também, falta só a sanção do prefeito. E outro item importante também é o nosso refis, né? Que também foi aprovado pela Câmara, falta a sanção do chefe do Executivo, que vai proporcionar redução de juros e multas às pessoas que têm valores inscritos em dívida ativa. Inclusive, é importante dizer, as pessoas que também têm parcelamento podem vir refazer o seu parcelamento com refis, né? Tendo também o benefício de juros e multas, né? Deve se prorrogar, deve valer até o final do ano, né? Todas as dívidas de 2020 a 2019, 2018, enfim, com anterioridade, poderão ser inscritas no refis, né? E nós temos aí uma grande expectativa, né? Das pessoas que têm suas dificuldades. Inclusive, do município também tem um incremento na nossa receita. Haja vista que a pandemia não é só uma dificuldade dos segmentos, do comércio, das indústrias, enfim. Os municípios, os órgãos públicos também sofrem até pela queda de arrecadação, né? Então, o município tem uma intenção muito boa de ajudar e também tem uma intenção muito boa de ter um pouco de incremento no seu erário. Nas ruas, as pessoas de Poços de Caldas aprovaram a ideia. É importante. Dá um alívio para as pessoas nesse momento de pandemia, né? Com certeza. Tem muita gente desempregada, né? Com certeza. Devido à pandemia, com toda a situação do país, eles têm que fazer alguma coisa para ajudar. Pelo menos isso ajuda, porque eu pago um absurdo de PTU. Já dá uma aliviadinha. Com certeza. Se estender e dar um prazo legal para as pessoas, vai ser muito interessante. Ah, eu acho que sim, né? Porque a gente está na pandemia, tem muita gente que está desempregada, né? Tem gente que paga aluguel, né? E hoje, a maioria do pessoal que paga aluguel, você tem que pagar PTU, né? Você já viu? Hoje você já paga aluguel, aí já vem PTU, né? Eu acho uma boa. Ah, eu acho ótimo, né? Porque eu sempre pago, tudo à vista, com desconto. Certo? Porque eu acho preferível, porque aí a prefeitura paga o que precisa. E aí vai receber um desconto pagando à vista? Ah, lógico. É pouquinho, mas... Já ajuda bem. O secretário da Fazenda faz questão de lembrar que, além de atrapalhar as pessoas, a pandemia também prejudica os cofres do município. Todas as oportunidades que nós temos de falar com os canais, né? Que o município não é uma curva fora, né? O município sofre também com pandemia, né? As pessoas, muitas pessoas acham que a prefeitura tem um equilíbrio financeiro completo. Não é isso, né? Se o comércio sofre, não tem arrecadação do CMS e o município vai sofrer também. Então a gente precisa, de qualquer maneira, de qualquer forma, tentar amenizar para que os dois lados sejam beneficiados. Com imagens de Márcio Pinto e Pedro Magalhães para o plantão. Artipel, a maior papilaria do sul de Minas.